A Vila dos Ursos Aqui a gente começa na escolinha Aqui nós temos a parte de contação de história Então a gente tem chapéuzinho vermelho e vários livros Aqui é uma das partes mais fofas Aqui é a cozinha dos ursinhos É muito fofo Aí aqui continuando, o outro lado de novo da escolinha Tá ali o professor, o urso Tio Urso e os alunos Aqui E uma das partes mais fofas, o quarto dos ursinhos Ai, muita fofura Os brinquedinhos deles Mais um quartinho E ele respira, tá gente? E ali, o trono do Papai Noel Claro que eu já garanti a minha foto Vocês podem ver que ainda tá fechado Porque nós viemos com exclusividade Ainda não está aberto ao público Temos a varandinha ali na casa dos ursos E aqui nós vamos para a fonte Então, todo o dinheiro Toda moeda arrecadada Vai ser guardada para a instituição Aqui a gente continua o outro Mais uma árvore Agora estamos do lado de fora da casa Os ursinhos Dá pra fazer uma foto bem bonita aqui Temos o brinquedinho também Para as crianças Demos a volta já, tá gente? Então a gente já tem mais um brinquedinho E os ursinhos pra gente rodar E é essa linda árvore de Natal Maravilhosa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Música